E já falando agora de, acho que é a grande dúvida, de uma forma geral, depois a gente pode falar um pouquinho do cenário, enfim, até depois dessa notícia, acompanhar. Mas como é que de uma forma geral está a alocação? Não só, não é a alocação, na verdade, eu digo assim, não é a alocação de vocês, mas a alocação das famílias que você faz a gestão. Como é que hoje está esse balanceamento em termos de diversificação, portfólio? Perfeito, vamos lá. Eu vou começar contando uma história do início da gestora, que é uma outra coisa bem legal que a gente foi encaixando. Quando a gente começa a gestora, eu tenho uma visão muito do dia a dia do mercado, e falava, ah, multimercado é bom, ações é bom, eu acho que tem até ali a concentração do risco, e fugia muito daquele bem tradicionalzão. E o Luciano é um cara muito mais, muito mais, ah, não, vamos fazer uma construção de um portfólio, vamos ter uma boa parte da carteira em ativos e líquidos, e sempre explicava lá o porquê, e a gente se chocou muito, por muito tempo. Termina que a gente tem uma gestão hoje muito complementar, eu sou um cara que acompanha muito mais do mercado, do dia a dia, para fazer alguns movimentos táticos, e ele termina que é o cara que faz a poção e mantém aquela poção um pouco mais estrutural. E aí o que acontece? A gente iniciou tendo uma diversificação média ali, padrão, muito mais concentrada dentro de multimercados e ações, com o tempo foi passando, a gente foi descobrindo o que era Brasil, no dia a dia de gestão mesmo, e vendo aqueles movimentos tipo hoje, a gente parece que isso acontece no Brasil, vamos rupir o teto aqui, e deu um movimento muito fora do tom. E aí a gente falou, vamos começar a organizar a carteira das famílias de uma forma que a gente consiga visualizar que está sendo feito no mundo inteiro. Então a primeira grande mudança que a gente faz nas carteiras das famílias, que a gente primeiro fez na nossa, principalmente na do Luciano, a gente começou a aderir muitos ativos alternativos. A nossa primeira métrica era conseguir chegar, a nossa métrica ainda é essa, chegar ao final desse ano, com 30% da alocação das famílias em ativos alternativos. A gente olha esse mercado de ativos alternativos, enxerga o mercado ainda super desarbitrado, com bons operadores aqui no Brasil, com poucos concorrentes dentro do Brasil nesse mercado de alternativos, o que permite que você realmente gere um potencial retorno muito grande. Então você tem, e você cria um conceito muito forte de investimento de longo prazo, porque a partir do momento que você chega com a família e fala assim para ela, olha, a gente vai fazer um investimento aqui num private equity, ou num vento de crédito, que você só vai poder sacar daqui a 10 anos. No primeiro momento, quando a gente começou a levar isso para as famílias, cara, foi ruim, né? Se eu for melhorar, falava, pô, mas 10 anos? Eu vou ficar preso 10 anos? Aí eu falava, mas lembra que a gente compra esse fundo de ações e a gente fala que esse fundo de ações é para daqui a 10 anos? É, não, mas esse fundo de ações a gente pode resgatar a qualquer momento, né? É, não, mas a gente está comprando esse fundo de ações para daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, né? A gente não está comprando esse fundo de ações para agora. E aí, não, ok, então a gente começou dessa condição de longo prazo e aí foi começando a encaixar. Então, hoje, praticamente, vamos chegar a final do ano com 30% da nossa carteira em alternativos, tá? A tendência é que isso vai aumentar um pouquinho ainda. A gente tem uma carteira razoável de 25%, 30% na média, tá? Porque aí o cara da família vai ter seu percentual, mas na média vai dar isso. Em crédito, a gente gosta muito da indústria de crédito hoje em dia. Nosso crédito, a gente trabalha com aquele crédito bem líquido, né? É um fundo de D180 dias. A ideia, realmente, é ter um fundo que funcione como um grande amortecidor para o mercado, bem diversificado, com os melhores gestores e tentar, realmente, buscar retorno nessa parte de crédito. O Luciano tem uma cabeça muito de crédito. Historicamente, sempre deu dinheiro no Brasil, né? Uma carteira de crédito bem construída, mesmo em momentos muito turbulentos do Brasil, ela sempre foi muito consistente, né? E sempre gerou um alfa em cima do CDI. E o CDI, no final do dia, é muito forte no Brasil, né? O pessoal achava que o CDI tinha morrido e ia estar aí de volta. Então, realmente, a gente tentou construir essa carteira nessa linha. Então, a gente tem aí 30% mais ou menos. Vamos botar 30% em crédito, acho que vai dar mais ou menos essa média. A gente tem hoje uns 20%, 25% em multimercado, tá? Multimercado já foi uma classe que a gente teve... Era a nossa principal classe. E a gente veio reduzindo essa classe. Por uma série de fatores, a gente entendeu que quando esse movimento de juros agora, da curva de juros, passou muito, a indústria de multimercados começou a bater muito a cabeça, né? A gente conversava com gestor de multimercado, que historicamente não operava ações. Aí o cara falava assim pra mim. Ah, não, Flávio, é porque agora a gente está comprado em construtoras, porque como a curva de juros baixou, a construtora vai subir. No final do dia, ele não estava comprando construtora, ele não estava avaliando se a construtora era boa, não. Ele estava comprando juros, achando que a construção civil ia andar por causa de juros, né? E aí você começou a ter um problema que aconteceu muito em 2020, a gente percebeu muito isso. Gestor de multimercado, que não tinha experiência com ações, expondo a sua carteira de forma razoável em ações. E aí é o ano terrível, né? Você pegar o ano, a indústria foi terrível. E aí isso me fez pensar muito, sabe? No que era a indústria, em como estava comportado, nos custos da indústria. E aí me fez reduzir um pouco essa exposição. A gente tentou mapear ali quem eram os principais players, como é que eles trabalhavam. A gente criou uma ideia de subclasses, né? Que eu acho que é só a gente trabalhar dessa maneira. Então, no multimercado, a gente tem seis subclasses lá dentro. E a gente diversifica a nossa carteira de multimercado dentro das seis subclasses. A gente faz isso, exatamente, para evitar surpresa, né? Então, a gente chega para um gestor nosso, que a gente fala que é um gestor de juros e moeda, e se ele chegar para a gente falando assim, não, é porque eu perdi dinheiro operando ações. A gente fala, cara, não é o teu perfil. Está no lugar errado, cara. Tu montou um fundo que é do expertise, tu mesmo falou para mim que era juros e moeda, não é ações. Da mesma maneira, se a gente chegar e comprar um gestor de retorno absoluto, que é um gestor que pode ter muito mais ações, e falar que ele perdeu o dinheiro porque estava, sei lá, operando o crédito, vai ser uma grande surpresa para a gente, e a gente não quer ter essa surpresa, né? Então, a gente começou a construir essa subclasses exatamente para facilitar, e aí a gente tirou um pouco o pé. E aí você tem 10% a 15% da carteira ali em ações. Nossa carteira de ações não é tão elevada. A gente terminou chegando num consenso entre os gestores lá, que realmente, se você quiser conseguir um potencial de retorno maior para longo prazo, você vai conseguir esse retorno potencial maior dentro da carteira de alternativos. Então, termina que a gente tem um pouco de ações na carteira, mas essa que o percentual também é menor, já foi maior, já passou os 20%. E a gente veio reduzindo o risco. Entende que ações Brasil tem uma oportunidade de ganho, gera realmente um alfa consistente, com uma boa seleção de gestores. A gente tentou selecionar os principais gestores, mas entende no final, na ponta do lápis ali, que se eu tivesse essa visão de 10 anos, construindo uma mix de private equity, de venture capital, provavelmente eu vou entregar um alfa muito melhor para o meu cliente, um alfa muito mais saudável, e com realmente visão de longo prazo para as famílias. E quando você olha lá fora, você vê que muitas famílias estão fazendo esse movimento. Muitas famílias, grandes instituições, estão indo para essa linha de ter muito mais alternativo na sua composição de portfólio. Flávio, quando você fala de um portfólio de alternativos, duas perguntas que me vêm à mente. Primeiro, tem algum ativo, por exemplo, que vocês se identificam mais ou veem oportunidade no sentido de alternativo mesmo. E segundo, não sei se você pode falar ou não os nomes de alguns veículos que você conhece, que você confia, enfim, que você puder falar aqui em termos de alocação de investimentos alternativos. Porque ainda tem melhorado bastante, mas ainda é algo relativamente novo para a pessoa física, para quem realmente aloca. A gente sabe que realmente family office talvez tenha mais acesso, enfim, já conheça mais esse mercado, mas é um mercado relativamente novo para o brasileiro. Perfeito. Vamos lá. Então, quando a gente começou a pensar nessa parte de alternativos, a gente começou estudando pela parte de legal claims. Legal claims, na prática, é processos judiciais. E dentro desses processos judiciais, vocês vão ter ali precatório, que é o mais conhecido, a compra padrão de precatório. Você tem processos privados, que a S, a menos a gente conhece, até quando a gente fala, a gente comprou um processo privado de uma empresa X e funcionou assim, a pessoa fica surpresa, você pode comprar em financiamento de litígios. Então, financiamento de litígios é a pessoa vai separar da outra e tem uma ação muito robusta e precisa ser financiada, ou dois brigas societárias. Então, esse é o financiamento de litígios. A gente começou alocando por ali. Na época, a gente tinha muita dificuldade de enxergar, que eu até hoje falo, mas foi um erro nosso. Ainda hoje, a gente tem um bom dificuldade de alocar inventory capital. Eu não sei, eu te acompanhei na época de XP, então eu sei que você é um cara de análise mais tradicional, também a análise fundamentalista é bem tradicional. Então, eu tive muita dificuldade de entender, tentar entender como é que eu vou comprar um negócio que, cara, não gera caixa, eu vou pagar, sei lá, 200 vezes a receita. E aquilo não entrava muito na minha cabeça, não entrava na cabeça do meu sócio, também do Luciano. Então, a gente ficava muito... Então, o Venture Capital, a gente ficou realmente bem distante desse processo. Até agora, a gente está começando a conversar um pouco mais com essa indústria. E hoje, tem duas classes que a gente hoje realmente está olhando para o outro olhar com mais força. A primeira classe é a classe do stress, que são aqueles ativos mais estressados, créditos estressados, empresas em recuperação inicial, que vão emitir algum tipo de crédito. Então, esse é o tipo de ativo que a gente está olhando muito hoje em dia, porque realmente a pandemia terminou porque está jogando, jorrando a oportunidade nesse tipo de classe. E bons ativos, boas estruturas. E o segundo, a gente está voltando a olhar com mais força, é a Praia Vereco. A Praia Vereco está vindo vintage bem legal, está saindo algumas coisas. Os últimos Praia Verecos que a gente estava olhando estavam vindo muito com a cabeça de Venture Capital, com a cabeça de tombar, a empresa de tecnologia. E agora, parece que estão voltando a cabeça para um negócio um pouco diferente, para a empresa mais tradicional, geradora de caixa. E a gente terminou aqui, e está voltando a se expor um pouquinho nisso. E aí, pensando em gestoras, que a gente usa no dia a dia. Não sei se é essa a sua pergunta do produto final. Sim, sim, sim. Mas pensando em gestoras, o que tem de destaque para a gente? A gente gosta muito da Spectra. A Spectra é um excelente lugar para o cara que quer começar, porque ela é um fundo de fundos de private equity. Não sei se você conhece, mas o cara que a gente tem contato é o Renato, meu sócio. Acho o cara realmente muito bom. Faz um trabalho super bem feito. Realmente é uma experiência legal esse trabalho deles com o Praia Vereco. A outra gestora que a gente costuma usar e gosta, e acha bem legal, é a Starboard, que faz um trabalho... É um misto dessa parte do Praia Vereco com empresas estressadas. Ela pega empresas em confusão, reestrutura com dívida. É um negócio bem legal. Quadra é uma outra gestora, que é uma gestora que está crescendo bastante agora. E tem uma gestora pequena, que a gente está usando, começou a fazer agora um trabalho com eles, que eu acho que lá na frente vai ser uma gestora bem famosa, porque o cara é muito trabalhador, bem diligente, chamada Quimera. Então, é uma gestora pequena. Então, a gente tenta fazer um mix. A gente hoje deve ter mais de 10 gestoras que a gente aloca desse tipo de classe. Então, em toda hora vai surgindo, a gente vai conhecendo e vai conversando. Tem uma gestora que é menorzinha, mas a gente gosta também, uma gestora carioca, chamada Solo. Está em uma ideia de Prevareco, Invento e Cap. Então, a gente faz algumas coisas juntos com eles. É um bom parceiro nosso também. Um cara que eu acho que lá na frente também vai entregar um projeto bem legal. Então, é isso. Está um mix. Você tem uns caras mais tradicionais de mercado. A gente tenta evitar aqueles caras muito grandes, sabe? Se o cara está na sexta emissão, fazendo emissão de 7, 8 bi, que a gente entende que o nosso mercado ainda é um mercado muito pequeno. E quando você vai ver esses caras muito grandes, aí você vai começar a ver algumas coisas que fogem um pouco do padrão. Ah, o cara vai investir não mais só no Brasil, vai fazer América Latina. E você olha assim, mas qual é o histórico desse cara na América Latina? A gente fala que eu ia até perder dinheiro com investimento. Mas eu tenho que explicar para o meu cotista o que aconteceu, né? Mas se eu chegar para o meu cotista e falar assim, ah, não, eu comprei aqui um cara e investi em Argentina. Aí o cara fala para mim, mas quantas vezes esse cara fez isso? Ah, não, nunca fez, mas a gente quis financiar ele. Então, a gente tenta evitar um pouco essa... A gente fala que é uma aventura, né? A gente tenta evitar sempre a aventura, foca muito no que a gente realmente gosta. Legal. Não, eu estou falando de alternativo porque, coincidentemente, essa semana eu fiz uma live sobre investimentos alternativos, né? Com o time do Grupo Solon. Acho que um deles aí que... Com o Rodrigo ou falei com o Doca? Com o Rodrigo. Com o Rodrigo e com o Doca também. Ah, bom, sim. E, Flávio, até uma pergunta que eu vou aproveitar fazer para você também, quando a gente fala de alternativo, até é interessante saber que vocês, assim, têm uma exposição bastante grande nesse tipo de mercado. mas quando, por exemplo, vem um investidor, uma família, está certo que... Depois você me corrija se eu estiver errado, mas provavelmente essa família também tem um perfil de empreendedorismo, parte do patrimônio veio de uma empresa, da família, enfim, pelo menos é o que eu espero, que eu acredito que aconteça. Então, eu acho que talvez já tenha esse perfil para investimento alternativo. Mas, por exemplo, quando faz aquela tradicional, a pergunta, pô, mas qual que é a expectativa de retorno? Você tem uma ideia do que pode ser um retorno potencial para um investimento alternativo? Varia um pouco. A gente tenta sempre jogar um pouco para baixo. A gente fala assim, a nossa cabeça para investimento alternativo. A nossa meta é IPCA mais 15, mas a gente sempre fala para a família, a gente está esperando aqui o IPCA mais 10, IPCA mais 12, mas geralmente você suprir um pouquinho, a passar um pouquinho da meta. Historicamente, a gente tem um fundo, um dos sócios, que é o fundo Luciana, é um fundo que tem em 2011, 2012, e o fundo é 60, 70% de retornativos. Ele praticamente gosta muito. É um fundo que, historicamente, bate com conforto o IPCA mais 12. Ano a ano, consistentemente, ele vem batendo IPCA mais 12. Então, assim, eu sempre falo para a família IPCA mais 10, IPCA mais 12, mas sabendo que pode acontecer de vir o IPCA mais 15, IPCA mais 20, já tem casos. Você tem vários casos que já vai acontecer, mas a gente tenta trabalhar um pouquinho mais. A gente tenta, o que a gente fala? Ações, IPCA mais 8, Venture Capital, IPCA mais 12, o Private Erecto tradicional, o Legal Claims, IPCA mais 10, crédito, IPCA mais 5, multimercado, IPCA mais 6. Então, é assim, a gente tenta chegar bem para a família, só que as famílias falam que a gente assusta muito, porque qual é a minha experiência? Minha experiência é a seguinte, olha, eu gosto de chegar para a família e dizer assim, vai ter o pior cenário, entendeu? O pessoal fala que eu faço, eu coloco o terror, né? Porque eu já chego falando assim, ó, Bolsa vai cair 50%. Como assim vai cair 50%? E pode ser amanhã, a gente pode alocar e amanhã começar a cair, porque assim, é uma certeza que você tem, né? Que a Bolsa vai cair em algum momento, 50, 30, vai cair. E aí eu pergunto, você está preparado para isso? Então, quando a gente vai apresentar a nossa proposta de trabalho para o cliente, a gente vai chegar para ele e mostrar a primeira coisa do relatório que tem é o seguinte, maior perda mensal, ponto. Quanto foi a maior perda? Pior resultado anual, ponto. Qual foi o pior resultado na sequência de janelas novas em 252 dias? Aí, depois disso, o cara fala para mim, ok, eu aguento, é que a gente vai falar dos retornos. Porque eu evito falar dos retornos, porque às vezes o cara olha lá, ah, não, tem o potencial de ganhar IPCA mais 10 nessa carteira. Então, o cara já esquece o possível prévio. Então, o foco é assim, quanto é que tu pode perder aqui no cenário de estresse pesado? Está ok para ti? Vai dormir tranquilo? A gente fala, o que a gente fala aqui muito para o nosso cliente, você tem que dormir tranquilo, investimento. Eu vejo as pessoas, às vezes, eu converso com muitos amigos, falam, pô, Flávio, eu estou dormindo mal, estou preocupado, eu acordo com a China. E não teve isso, assim, a pandemia, muita gente chega para mim e fala assim, como foi a pandemia para você? Foi tranquilo. Porque, assim, os clientes sabiam o que podia acontecer, a gente sabia os riscos que estavam ocorrendo. Então, assim, a gente não perdeu, a gente não teve problema com nenhuma família, a gente chegou a apresentar o resultado do mês ruim, não melhorou, eu falei, não, você já tinha avisado que isso podia acontecer, estava dentro do cenário de estresse, a gente apresentou o valor máximo do fundo, a toda a exposição máxima, o risco máximo, e o cliente está alinhado com aquilo. Então, ele tem ciência e a gente tenta construir isso na cabeça dele. Cara, é longo prazo, não existe mágica no mercado, eu não vou ter, você não vai ficar rico. A minha função não é te deixar rico, a minha função é te ajudar a perpetuar teu dinheiro. E para perpetuar, o que a gente falava antes, há um ano atrás, quem queria perpetuar patrimônio não podia pensar em ter dinheiro em renda fixa. Não venhamos, há um ano atrás, o que a gente falava? A única certeza que eu tenho em renda fixa é que você vai perder a inflação. Então, a gente tem que tomar algum risco. Agora não, agora o cenário está mudando um pouquinho, então o que a gente está fazendo está tirando um pouco o risco da carteira, porque a ideia é perpetuar, se eu acho que eu posso perpetuar, te ajudar a perpetuar com menor nível de risco, a gente vai tirar um pouquinho de risco da carteira.